Música Na manhã desta quarta-feira, 11 de abril, um caso de estelionato foi registrado na cidade de Canhotinho, no agreste de Pernambuco. Era por volta das 11 horas da manhã, quando duas mulheres entraram numa loja de roupas e perfumaria localizada na rua Coronel Caetano Vidal. Quando se passando por clientes, escolheram diversos produtos e efetuaram a compra em crediário, dando nomes e endereços falsos, inclusive afirmando serem conhecidas de muitas pessoas na cidade. As mulheres levaram cerca de mil reais em mercadorias. As proprietárias da loja prestaram queixa na delegacia e uma das mulheres já foi identificada. Ela é residente na cidade vizinha de Lagedo. O caso será investigado pela Polícia Civil. TV Replay, informações é aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.